E já tocou a primeira, ó Vamos pra cima Primeirinha aí, começando agora Sabadão, meio-dia e dois Show de bola, né? Olha aí que dia lindo, gente Ó, vamos pra mais um dia na prática Até ser bloqueado, tá bom? Só liguei o aplicativo aqui, chamou Show de bola Meu aplicativo, ó, aqui tá tudo zeradinho, tá gente? Tudo zeradinho aí, começando realmente agora Fui só ligar o aplicativo e a câmera tocou Tá bom? Pra quem não me conhece também, eu sou Rafael Araújo Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sou motorista na cidade do Rio de Janeiro Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve no canal Pra não perder conteúdo nenhum relacionado aos aplicativos Aqui eu tô sempre tentando ajudar você a melhorar o seu faturamento Então vamos ver o que nos espera esse sabadão Daqui a pouco eu volto aí Tá aí, pessoal, tocou aqui, ó, um copa Vamos lá Bem posicionado Fala, pessoal, tô aqui no Leme E o que que acontece? Eu tô vendo que tem muita gente Que tá com dificuldade de fazer corridas no Black, tá gente? É, porque o Black ele é diferente Requer paciência, requer posicionamento É bem diferente a pegada do X O X você não precisa só tá na rua que vai tocar o tempo todo O Black não E o que que tá acontecendo com isso? Muita gente comprando o carro Black e ativando o X e Comfort Eu não estou falando você que ativa pra chegar na área do Black Isso aí é normal, gente Eu faço, muitos colegas moram totalmente afastados da área do Black Agora, quando você chega aqui onde eu estou na área do Black Está com o Comfort e o X ativado Aí não faz sentido Porque aí a sua Olha aqui, ó Tô com aqui agora Vamos lá A sua manutenção é muito mais cara Pertinho, ó No Hilton A sua manutenção é muito mais cara Então quando você começa num Black Usar X Você tá com o pneu mais caro A sua quilometragem vai aumentar absurdamente E aí acontece o quê? As pessoas quebram As pessoas não conseguem consertar um carro Black Então, gente Estar na área do Black Trabalha somente no Black A não ser que esteja uma dinâmica muito grande no X Aí sim, beleza Agora, ficar aqui com tudo ativo Black, X, Comfort Cara, na minha opinião não faz sentido Pra que você comprou um carro Black? Se você comprou um carro Black Trabalha a maior parte do tempo no Black Agora, veio pra cá Tá indo pra casa Que é o que eu faço muito Ativo tudo Porque não tem a corrida pra minha casa no Black Então só uma dica aí, tá bom, gente? Vou fazer essa corridinha aqui, ó Tá pertinho de mim Pronto, meus amigos Voltando aqui os trabalhos, ó Dezesseis e dezenove Cento e quarenta Os mesmos cento e quarenta Duas horinhas paradas Editei o vídeo aqui rapidão Gravei, editei E vamos voltar Tava no modo pause Dinâmico de seis, ó Vamos continuar agora E vamos esperar tocar E voltando aos trabalhos, tá bom? Vambora Aí, pessoal Tocou aqui Cosme Velho Pra Laranjeiras mesmo Vamos lá Vamos fazer essa daqui Pessoal, tinha tempo Deixa eu dar uma parada aqui Que eu não via o mapa desse jeito Tá bom? Já caiu a noite São aqui dezoito horas e quarenta minutos Vou mostrar pra vocês, ó Olha isso daqui no mapa, gente Eita Tinha bastante tempo Que eu não vi o mapa desse jeito aqui, tá? Tô com mais onze aqui, ó Já fiz dois meia zero até o momento São dezoito e quarenta e dois Show de bola Provavelmente agora vai dar um Vou dar um gás aqui O problema é que demora um pouquinho a tocar, né? Mas vai tocar Daqui a pouco toca E daqui a pouco eu volto aí Vamos pra cima Esquecendo de falar que esse dinâmico aqui É o dinâmico do X, tá bom, gente? Não é o dinâmico do Black Porém, eu só tô aqui no Black Aquele jeitinho aí que a galera já sabe Beleza? Daqui a pouco eu volto Fala, pessoal Vinte e três horas e vinte e sete minutos Já batemos aí praticamente o nosso kit quinhentos, ó Quatro, nove e três Com vinte e cinco corridas Olha quanto eu rodei, gente Pra fazer quinhentos reais Ali, ó Perto dos quarenta Um meia sete Essa é a diferença do Black E eu também Não significa que eu rodei doze horas não, tá, gente? Eu parei duas horas Ou duas horas e pouca Pra gravar o vídeo Então tá batendo aí nove horas e meia Até o momento Eu vou descontar essas duas horas Que eu parei pra gravar E te dar E dar um trampo Demora Mas essa é a diferença real do Black Às vezes você vai fazer o mesmo tempo Tá? Quem trabalha no X bem Quem sabe trabalhar bem A diferença é que você vai rodar muito menos É basicamente essa, tá bom? E lógico Trabalhando aqui nas áreas melhores, né? Isso aí também não tem jeito Eita E aí a corridinha Andar aí Vou agarrar, vou agarrar Vamos lá Fazer essa daqui Prontinho, pessoal Tá aí, ó 23h55 Batemos 10 horas de trabalho Sim Tô descontando aqui aquelas duas horinhas Que eu parei pra gravar Editar Então Tô metendo o pé Bateu a preguiça Ia até ficar Ia ficar até zerar Mas realmente Bateu a preguiça Só que eu tô na área aqui Estranha Um pouquinho estranha Que é a Tijuca aqui Próximo do andar aí Então aqui não é lugar Pra ficar moscando Essa hora não Tá bom? Então tô indo pra casa Pra abastecer E mostrar pra vocês O nosso resultado Do dia de hoje Tá bom? Já volto aí Pessoal, sempre falo Que pra fazer 500 reais Eu gasto 50 de gasolina Deixar aqui, ó Tá completando aqui Vamos ver quanto que vai dar, ó Aí, meus amigos Ó Certinho Não tem jeito Vou mostrar ali dentro pra vocês Pronto, pessoal Vamos fazer essas contas aqui Antes eu quero dar um recado aqui Pra você que buscou A proteção veicular de qualidade Onde esse carro aqui Também é protegido Pra TIC e ABM Eu sempre tô indicando pra vocês aí O link está na descrição Desconto de 70% Na sua adesão Entrando pelo link Faça sua cotação Eu tenho certeza Que vocês não vão se arrepender E lá eles vão te mostrar A quantidade de benefícios Que eles têm, beleza? Vamos lá, pessoal Rodei aqui, ó Quatro Quatro aqui, ó Cento e noventa e oito Quilômetros Ponto seis, tá? Isso foi o que eu rodei Hoje E gastei Como eu mostrei pra vocês Quarenta e dois Quarenta e seis Ponto quarenta e dois E litros Nove ponto meia nove Litros Que vai estar dando Quase vinte e um quilômetros Por litro Esse carro aqui é híbrido Então ele é Extremamente econômico Quanto que a gente fez, ó Tá aí Quintos e vinte e nove reais Com vinte e seis corridas, gente Então você vê aí Que eu falo sempre pra vocês Pra eu fazer quinhentos reais Eu gasto mais ou menos Cinquenta reais E agora nesse horário O trabalho vai direto Só que eu não gosto Daquele aborrecimento De eu sempre falo pra vocês Que trabalham até Uma hora da manhã No máximo Porque depois começa A pegar gente doidona E eu nesse carro aqui Sou chato Então eu prefiro não fazer Por mais que Em dinheiro, né? Em valores É muito bom trabalhar Na madrugada De sábado pra domingo Mas é opção minha Não pegar a galera Que está alterada, tá bom? Por isso que eu paro Um pouquinho mais cedo Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se não é inscrito também Já se inscreve no canal Grande abraço Boa sorte E boas corridas Tamo junto Valeu!